Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda esse Volkswagen Jetta 2011-2012 que será leiloado na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, em Curitiba. Leilão do Banco BV realizado pelo Vardana Leilões. Então tá aí pessoal, olha só que lindo, hein? Que lindo esse Volkswagen Jetta, ele ainda está com o lance de R$ 26.700. Então se você se interessou, o link do leilão está aqui na descrição. É só entrar ali, ler certinho como é que se participa e se cadastrar, beleza? Bem lindo, bem lindo esse Volkswagen Jetta.